Oi pessoal, tudo bem? Oi gente! Hoje eu vou gravar um vídeo junto com a Yasmin. Quem não conhece a Yasmin é a minha filha caçula de 9 aninhos. E o vídeo de hoje é uma resenha do shampoo e condicionador que ela está usando, tá gente? E esse vídeo é pra você criança que está assistindo agora, vídeos de criança, semana do dia das crianças em outubro, pra você adolescente, pra você mamãe, pra você adulto que gosta de vídeo infantil também. Vocês viram, né gente, que a gente está com um tema, essa semana toda a gente está gravando vídeos pra vocês, com um tema só, que é o tema da Minen! Adoramos a Minen! Então gente, o shampoo e o condicionador que a Yasmin está usando, mostra aí Yasmin, é da Palmolive Kids. Olha gente, ele é muito bom e o cheirinho também. O que me enjoou muito foi dois meses usando ele que enjoou o cheiro, mas ele dá um brilho super bom no cabelo e ele hidrata muito. E ele também tem passatempos atrás dos dois, olha. É verdade, e ela fica a maior tempo do banho, brincando com esse passatempo. E eu tenho que gritar pra Yasmin, saia do banho Yasmin! Quando eu abro o box, gente, ela está brincando com esse passatempo. Mas de verdade, gente, deixa eu sentir aqui. O cheirinho dele lembra mel com alguma fruta doce, é muito gostoso, muito gostoso mesmo. E o cheirinho, eu e a minha marida, a gente adora quando ela lava com esse shampoozinho, esse condicionador, porque o cabelinho dela fica muito perfumado mesmo. E o cabelinho da Yasmin é bem fininho, igual o meu, é lisinho, e ela se adaptou bem a esse shampoo. Eu, de verdade, gente, eu não me enjoei desse shampoo e desse condicionador. Eu amei essa linha da Abelinha, pra você, mamãe, que quer comprar. Esse daqui, eu paguei mais ou menos, acho que uns 18 reais nos dois. Ele vem numa caixinha, assim, geralmente nos supermercados vende, em farmácia. Vem dois shampoos, né, amor? Ah, é, esse kit que eu comprei veio dois shampoos e um condicionador. E, gente, eu adorei. Só que como a pessoa que está usando, que tem que fazer a resenha verdadeira, né? Ela disse que enjoou do cheiro, né, Yasmin? Será que as outras crianças vão enjoar também? Eu não sei. Eu fiquei dois meses, por isso que eu acho que eu enjoei. E vocês, eu tenho certeza que vão amar, porque eu amei quando eu usei. O cheirinho é maravilhoso, gente. E também o resultado no cabelinho dela fica lisinho, fica brilhante o cabelo dela. Então, a gente adorou. E, com certeza, a gente compraria de novo. Isso aqui tá super aprovado, né? Então, gente, a resenha desse shampoo e desse condicionador, vocês pediram. E a gente grava com carinho. Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa resenha e desse shampoo e condicionador. Ai, já ficou o cheirinho na minha mão. Que é delicioso, né, Yasmin? Então, se vocês gostaram, deixe o seu... Like. Ou like, né? Ou like. E se inscreve no canal se você não é inscrito, tá bom, gente? Ativa o sininho também. Beijo, beijo, beijo pra vocês. Beijo, tchau. Todas as crianças e fiquem acompanhando os outros vídeos da semana. Tchau! 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 Tchau!